Ministro, uma declaração, por favor. Quais são as perspectivas para o futuro? As perspectivas estão ainda um pouco nebulosas. Temos apenas um clareamento parcial do cenário macroeconômico. A taxa de juros, sim, essa deverá sinalizar que... que vai ter peru ou não vai ter peru. Festa de fim de ano tem que ter peru sadia. A sadia tem a festa completa. É Natal, é sadia. É Natal.